Hoje, viemos jogar aquele jogo de boxing no Roblox, mas bom, estou eu, Tim Tereba e os... E, obviamente, isso aqui não será uma brincadeira qualquer. Teremos o retorno da batalha do boxeador Tereba com Inemajon. Porém, eu andei treinando, eu acho. Então, particularmente falando, eu diria que antes de chegarmos na batalha final, teríamos de passar por um estado, nada menos justo do que... E aí, Tereba? E aí? Preparado pra tal revanche? Preparado, preparado, mano. Então, eu acho que nada menos do que justo nós dois, ambos, enfrentarmos antes, Uski e Shin. Quem conseguir passar por ambos... Aquecer, né? Não, não, não. Quem conseguir passar por ambos vai a batalha. Ah, beleza, beleza, beleza. Eu quero lutar com... Posso lutar com o Uski ou o Shin? Não, eu quero lutar com o Shin. Tá, então eu quero lutar com o Uski. Vamos lá, Uski, eu e você de início. Tá bom. Eita, vai ser um massacre isso aí. Ela... Que que é isso, cara? Como assim? Que isso, Uski? Ué, como assim, cara? Tá louco? Joga bem, pô. Jogo. Aí, viu só? Acertou bem? Cê boxei é bem, pô. Caraca, o Shin aqui também. O Uski tá quase caindo a primeira vez, já tá? Eu falei pra você que eu treinei pra jogar contra você. Filho de uma mãe, desviou. Derrubei o Uski já uma vez. O cara treinou pra jogar contra mim, mano. Eu treinei um pouquinho também. É, eu derrotei... Eu simplesmente entrei no servidor e derrotei os melhores que estavam no servidor. Ai, sério. O Shin, mano... Deixa eu derrotei direito, que isso? Não sei o que tá acontecendo com o Shin aqui, velho. Como assim? Cara, ele tá tipo... Você tá apoiando pro Shin? Não, o Shin tá apoiando pra mim. Certeza disso daí, Treba. É, certeza. Eu tô apoiando. Derrubei o Uski mais ou menos. Ai... Tô hippie nesse jogo. Caraca, o Shin... Caraca, o Shin... Como assim, mano, você não tá cozinhando acertar um soco. O que que tá acontecendo, velho? O senhor bate muito rápido, ainda não. O meu bate muito lento. Caraca, mas... Ixi, que papinha. Mano, o Uski não tá cozinhando acertar um soco. O meu só tá apoiando, literalmente. Olha, você vê a demora que o meu bate... Demora pra dar o soco. É porque você começa com o soco lerdo, né? Eu começo com o seu lado. É, esse teu M1? Aham, olha, olha. Só deixa eu te mostrar a sua mão. Vou deixar ele mostrar. Olha, olha, olha. Meu M1. Ah, tá. Eu também quebrou meu escudo. Viu? Só isso mesmo. Já. Esse é o counter do meu, basicamente. Ganhei o rei aqui já, Treba. Meus dois? Ganhei. Caramba. Ganhei de 3 a 0, inclusive. O dele é counter do meu, basicamente. Sei não, eu acho que isso é desculpa. Foi bem rápido, mano. Ó, o Treba e o Shin tá dando luta, Uski. Olha só. Não, tá dando não. O Treba tá de 1 a 0, mas o Shin ainda tá ali... Ali é apoiando. Deu acertar o teammate, derrotou o Tereba, olha ali. Vai derrubar o Tereba. Eu deixei ele acertar o teammate, literalmente. Que tava engraçado, eu não joguei com o meu sério. Olha aí, olha aí, Uski ali. Ele tá dando desculpa, olha lá. Capivara no chão. Não, não é desculpa, é a Trui. Ah, Capivara no chão. É, ele vai falar que... Pera, pra você ver, pra você ver, vamos ver, ó. Pra não ter desculpa. Deixa eu ir agora com o Tu, Uski, que agora eu vou... Ó, desde que já foi. Você tem que finalizar o Shin primeiro, né? Não, deixa eu ir com o... Não, não, óbvio que eu vou finalizar o Shin. Olha a vida dele, ó. Pronto. Tá, tá 2x1, mas falta um round, né? Você tem que passar. Não, não, eu já ganhei um já. É 2x2, né? Termina, né? Não, termina 3. É 3. Ele é muito burrinho, velho. Ele é muito burrinho, velho. Ele é tipo a burrice. Bom, agora é você e o Uski, mano. Fica no chão, Zoro. E eu e o Shin, pra gente ver. Claro. Se você não passar pelo Uski, você sabe que a gente não vai batalhar contra, né? Claro, claro, claro. Se você não passar pelo Shin, a gente não vai batalhar contra. Venha, Uski. Vamos lá, Shin. Eu jogo um pouco o Shin de Kateréba, tá, Shin? Eu percebi. Eu ia terminar mais rápido, porque eu fiquei com dó dele. Eu jogo bem difícil de Kateréba, viu, mano? Caramba, eu não consigo dar nenhum dano até agora. Ah, agora sim. Não, filho de mamãe. Eu também sou filho de mamãe. Tá de sacanagem, tá de sacanagem. Para. Tá, já derrotei o Uski aqui. Tá. E Nê também, já me derrotei. Já derrotei o Shin já. Pronto. Não, ainda não. Tô de pé. Tô de pé ainda. Cara, é muito engraçado, véi. Não vai adiantar. Nossa, eu soca muito rápido. Eu falei, se eu quero... Ai. Que longe. É, cara, eu avisei que não adiantar, mano. Bom, 1x0 por aqui, já vi treva. É por causa que o Zuru tá sem suas espadas. Essa é o quê? O Zuru tá sem suas espadas, entendeu? É, deu um bom ponto. Talvez você tiver sua espada aí. Me empresta a sua espada do meu hockey. Não vai rolar, cara. A Yuru seria uma boa pro Zuru segurar aí. Perdi a na hora. Nossa, meu Deus. Errei meu ataque... Derrotei o Uski aqui de novo. 2x0. Deixa eu ganhar, pelo menos, um. Deixa eu sim. Cara, realmente. O quê? Realmente eu sou muito bom em tudo que eu faço, véi. Ele tá com estilo básico, Lutreba. Você quase perdeu pra mim usando estilo básico, cara. Caraca, ele quase perdeu. Você não ganhou nenhuma. Ele não ganhou nenhuma. Não, uma vez. Não, ele quase perdeu uma vez. Uma vez quando? Só se for quando eu usando o básico, né? Só se for. Aí, ó. Porque esse aqui ele não ganhou nenhuma. Quase, eu falei, quase perdeu uma vez. Achei que me chega, por favor. Ah, não aguento mais. Mano, o Shin, coitado, mano. O Shin, falta muito pouquinho, cara. 3x0, mano. Se você perder de... Pô, você ganhou uma, Shin? Não. Olha aí o placar. Ganha uma aí, Shin? Ganhei. Ah, Shin, aí é brincadeira, mano. Vocês estão de brincadeira, véi. Caraca, pelo óbvio. Eu já fui melhor que o Tereba, já. Que pelo óbvio. Eu ganhei mais rápido do Uski do que você ganhou do Shin, cara. Cara, eu ganhei mais rápido do Uski do que você ganhou do Shin também. Eu ainda ganhei 3 do Shin sem perder nenhuma. Mas agora a gente resolveu. Eu tava brincando. Se ele vai brincar comigo, né? Não, agora eu vou jogar sério. Eu vou mutar aqui na calma, hein? Olha que sujo, eu tava vindo me mutar. Que? Para de zoeira, vai, mano. Eu vou dar um de esquerda no Nene. E pega e dá outra de... Eu sou as Tase na defesa. Eu sou aquele cara que nada. Eu não tô vendo, tem um cano aqui na minha tela. Tereba, Tereba tá dando mais ataque que o Nene. O Nene só tá na defesa. Agora ele manda um de jab ao de direita. Eu tô na defesa. O que eu tô vendo aqui é... O Nene vai tentar desviar, mas o Nene pega e dá uma de direita, Nene. Uma de jab! Mano, contra o que é o Uski tá brigando ali? Ele tá brigando contra alguma coisa. Tereba, contra o Dami. Toma. O Nene desvia, não. Tereba desvia. Toma. Toma. Ai, mano. Minha resistência é acabando. O Nene vem de aproveitar a chance, ele pega e se defende. Tereba só no ataque. Tereba só no ataque. Ataque de direita e esquerda. Agora o Nene, ataque, vai ganhar essa partida. Calma aí. Ganhar essa partida é tão legal, né? Ai. Tá pare a pare. E quem leva o último soco ganha. Perde. Mentira. Nós dois deu o mesmo desvio. Tereba com seu último ponto de vida. Tereba... Não, não, não. 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 Não vai ser recantemente assim. Ai, cara. Tá achando o quê? Tereba não cauteado. Você também não. Você também não. Uau o quê? Você não vai acertar assim. Nossa, o Nene só toca um pininho de vida. Mas, irmão, vou até o último pingo. Ele tá dando bastante dano. Tereba, gente. Sim, já está. Caraca, ele realmente tá dando até o último pingo. Nossa. Ah, beleza. Ele tá com o mesmo tanto de vantagem que ele começou. E, mano, não acredite. Mano, esse mesmo tanto de vantagem que você teve no início, que eu fui da Outfablet. Tá começando a chorar já. Eu não. Seu ultimate aí de novo gastador, né? Combate intenso. Ela tá bem acirrada. Ai, cara. Tá, tá um a um. Os dois estão bem parecidos. Só que você tá dando mais dano do no Tereba. Sério? Uhum. Uhum. Legal. Sério? É o estilo de luta, né, galera? O mesmo. Não diria isso se fosse você. É o mesmo. Eu tô com o outro. Você tá com o Ghost, cara. Agora você apanhou. Nossa, o Sporkat tá muito diferente. Saiu meu quê aqui sem querer, véi? Aham. Mentira. Mas eu não vou te finalizar assim, não. Vem ter necessidade. Hum... Ué, não é que eu não tinha necessidade. É que você não conseguiu mesmo. Não, tua vida tava baixa já. Conseguiu. Não conseguiu. Mano, tua baixa. Poderia usar ultimate depois. Esse round aqui vai determinar tudo. Viu só? Poderia usar ultimate depois. Aí me conta. Já comecei encaixando uma bem dada. Que legal, mano. Caramba, tá muito super câmera ali. Muito demais. Calma. É, Tereba. Eu acho que o Tereba vai correr de agora, hein? Você acha que vai correr de mim, Tereba? Dá bem que é melhor de três, né? E já tá dois a um. Hoje, né? E já tá dois a um. É, Tereba. Não, não, não. Melhor de três é esse daí, entendeu? Calma, calma. Nossa. Não, 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 não. Calma. Aí é palhaçada, né? O quê? Perder comigo essa duas vidas? Não é nada. É realidade, pô. Não. Tá, aqueci. Bora pro próximo? Vamos mais uma, falando tudo. Vamos melhor de três. Melhor de três. Se você ganhar agora... Capivara, aceita a rota, Capivara. Vamos melhor de três. Não, vamos melhor de... Não, beleza. Eu aceito essa daqui. Tá, um a zero. Daí vamos outra. Perdeu, Capivara. Foi três a um. Se você ganhar agora... Se você ganhar agora, você ganha. A cento e vinte e oito, Capivara, Tereba. Vamos lá. Mano, você ganhou por sorte. Vamos lá, vamos lá. Aceita a derrota, cara. Vamos lá, vamos lá. Tá ali o placar. Não, olha ali. Dorme, dorme com aquele placar, tá bom? Eu vou... Vamos lá. Vamos lá. Eu vou deixar você pulando sozinho. Você vai correr mesmo? Você vai... Ih, corre. Ele arregou. Arregou. O Usky. O Xixi, ele arregou, mano.